E agora José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, Você que faz versos, que ama, protesta, e agora José? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, Já não pode fumar, cuspe, já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, O bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, E tudo fugiu, e tudo morfou, e agora José? Sozinho e no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar. Sem cavalo preto, que fuja a galope, você marcha José, José, para onde? Você marcha José, José, para onde? Marcha José, José, para onde? José, para onde? Para onde? E agora José, José, para onde? E agora José, para onde? E agora José, José, para onde? E agora José, para onde? E agora, José...